Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu queria fazer um vídeo e antes eu quero lembrar vocês que todos os jogos aqui que eu vou jogar nesse canal são para Android e muito leves, tá? Esse jogo aqui, por exemplo, que eu vou jogar esse jogo aqui ó, Battle Royale e alguma coisa do tipo, ele tem 71 megabytes e você pode baixar ele pela Play Store mesmo, então antes do vídeo começar já vai logo deixando o seu like, se inscrevam aí no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo novo E se vocês quiserem que eu faça uma série de Minecraft PE, lá no meu canal de Minecraft, que lá só tem um vídeo, não sei que vídeo é, é do invasão zumbi na minha casa Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ativando as notificações e bora pro vídeo, fazendo um gameplay E o nome é aqui, a última, é, a última unca, não sei o que está escrito aqui, não sei como vou traduzir, mas aqui tem, é, última, uma e, em pé, eu acho Ah, até o último em pé, até o primeiro, último em pé, entendi, entendi, entendi Tá carregando aqui, esse jogão, belíssimo mesmo, eu nunca joguei, mas acho legal Então, ó, ó, deparamos com a segunda, é meio mal feito aqui, tem compras diárias, fala, tá, ah, pronto Aqui temos a opção de configurações, não tem, é, pacotes diários e classificação Aqui embaixo tem, ó, upgrade, tem, compra, e aqui em cima tem dois dinheiros, ó, aqui em cima tem dinheiro e um rádio, sei lá E aqui um negócio pra bloquear núcleos, que é 13 reais, não é, jogar, ah, batalha real, luta de equipe, da equipe ou rumbi Tem uma coisa ruim? Eu vou na batalha real, porque eu nunca vou na luta de equipe, toque no veículo para, é, se apoderar nele Tente novamente se a primeira tentativa não der, sei, e eu não tenho mais alguma Esperando os jogadores, e mano, e agora mano, ah, calei minha mão, jogador, ó, aqui já tem coisa, ai não Tá, a gente se deparando com esse jogo mal feito, quase mal feito, mata esse pirrainha aqui, mata, mata O nome do meu canal aí mudou, tá, Pirralho Games, porque eu quero dar uma diferenciada de nomes aí pro canal Cada semana nova vai mudando o nome do canal, quando, quando tiver tempo Mano, não tô achando nenhuma arma aqui não, vou subir aqui, não dá pra subir também Tem alvos, tem 18 alvos, e nenhuma vítima, 19 alvos, começou E eu vou por uma parte mais rasa, aqui tem muita gente saindo, vou esperar todo mundo sair Isso Por que eu tô caindo? Eita merda, é legal hein, esse jogo é legal Se deparei com esse jogo bem feito, quase bem feito né Aqui é uma casa quebrada, muito mal feita, não gostei desse jogo, vamos lá Aqui tem um colete equipado, já equipei, esse aqui, esse rádio é ok, esse é ok, não sei Só tô com um colete ali, tenho que procurar bala, mira, algumas coisas Eita mano, tem uma mulher aqui com arma, eita mano, eita mano, eita mano, eita mano Não vem pra cima de mim não, pra cima de mim não mano, eu não peguei quase nada ainda E mano, eu tô no campo minado, fode mano, ela vai me matar Já tem muita pessoa morrendo, já tem 10 alvos Também não é muita pessoa junto aqui, se eu pudesse coisar na primeira Na hora que o avião tivesse iniciado o voo, já era pra eu estar pegando Equipa tudo, equipa tudo, tô com arma, tô com arma, tô com arma Mata, 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 mata Mata, 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 mata Matei um Mãe, 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 mãe Nossa É, o nome aqui aleatório, ou seja, esse nês aqui, elimina você Seu rank 2, é, claro, 2 Então, ela ganhou o jogo Você eliminou 1 Coletar quanto? Eu vou coletar 1, só porque Ele enganou esse jogo Ele vai pedir pra eu assistir Desenhe sua arma Isso não faz parte Isso não faz parte do jogo, claro É É Não tô servindo isso de propaganda Desse jogo assim, de propaganda mesmo E não vou dar palma no vídeo Eu não sei o que esse é o que tal que funciona Vou comprar alguma coisa É, visual, dinheiro ou emoção Vou visual Não gostei dessa mulher Só tem mulher aqui Só gostei dessa rapazinha aqui Só tem mulher, mano Aê Olha que salgou, menino Não tô ouvindo isso dequilo Sei que não tá vendo o que tem Eu tenho que seguir Gostei Emoções Não gostei Porque, mano, as emoções tem que pegar Vou escolher a primeira mesmo Dinheiro Como assim dinheiro? Ah, tem que pagar E vamos jogar mais uma partida 10 Como o minuto tá muito alto, eu vou pra Zumbi que parte mais fácil Entende? Não vou iniciar primeiro Ah, entendi Agora eu já li todas as dicas aqui que o jogo manda pra mim E agora vamos pro jogo Só tem um Dois oponentes Aliados e oponentes Só tem dois oponentes e dois aliados Ou seja, dois amigos e dois oponentes Ou seja, dois zumbis e duas pessoas Eu gosto dessa visão assim Mas eu quero a primeira pessoa Mano, sou um zumbi ou sou uma pessoa? Tá Tenho três amigos e três E três Não Três amigos e duas pessoas E dois zumbis Eita merda, eita merda, eita merda Caí na cidade boa, hein? Vamos descer pra cá Porque eu tenho que Eu tenho dois oponentes aqui São um zumbi Tem que fugir dos Dois pessoas Aqueles dois ali É os meus dois Aliados, né? Vou atrás dele, vou atrás dele Esse meu filho Esse aqui é meu oponente, meu oponente, meu oponente Bata, 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 bata Mas menino, eu tô com nada E agora, mano? Tô sem nada Vou correr Não sei o que fazer, né? Eita, meu... Simão, amigo Eita merda Eita cacete Caí, 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 caí Meu amigo ali foi inventado de lutar com o outro, morreu Agora, amigo, nós temos é um uou eu vou pegar pegar como é que você vai para entrar aqui isso anu epa tem gás aqui igual do free fire ah não tem dois amigos só falta um só falta um e agora mano quando eu mato um jumbi ele vira pessoa ele faz do gás pegar uma aqui que arma de ouro não peguei não o mano só tão burro em vez de eu pegar eu fiquei parado como é que faz para entrar nessa bosta e desculpa é melhor você corre 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 algumas árvores. Não. Isso aqui é o que? Pedras? Que burro, mano. Este, mano, cadê? Não tem nenhum kit aqui, não. Aqui? Não, é pedra. Se eu entrar dentro dessa casa, tem algum... Não. Corre. Isso é pedro. Prédio quebrado, né? Tô falando muito errado aqui, mano. Essa é outra. Essa é... Tem um carro ali andando, um carro ali andando. Como é que você faz pra entrar nos carros, mano? Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Oxi. Tá travando aqui, mano. Tá dando um lag. Voltou. Eita, aquele velho. Saiu, 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 saiu. E o carro, e o carro, e o carro? Só tem um oponente e um aliado. Então, cadê? Olha aqui, ele aqui. Ele fugindo, ele fugindo. Foge não, meu filho. Ele tem que esquecer que eu tô sem nada. E agora, mano, chegou em mim, chegou em mim. Isso é gás ou é... Minha vida tá baixando, minha vida é baixa. Pode, 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 eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E agora, mano, tô com pouca vida, tô com pouca vida, eu vou morrer. Ela, ela, ela é minha aliada. Morre, 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 vai morrer no meu lugar. Vai morrer no meu lugar. Eu vou pular em cima dessa pedra, vou sobreviver. Vai ficar morta. Vai morrer. Quem não sabe é ela que eu tô aqui, né? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ela vai saber, ela vai chorar. Ela sabe, ela sabe. Vou ficar pulando assim, porque assim ela não vai saber, não vai saber mirar. Morre, 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 morre. Fica aí, parada. Fica aí, bichona. A mestra aqui, tudo. Vai, tenta atirar com a mira boa. Eu vou pra cima dela, assim, ela vai fugir pro gajo. Ai, tá, mano, ela acertou eu de encheio, eu acho. Eita, maluco. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ela morre, ela morre, ela morre. Eu não morro não, eu vou ficar pulando aqui, mesmo que eu tô sem nada. É claro, né, sou zumbi. Claro que eu vou ficar sem nada. Eu vou ficar com arma. Morre aí, morre aí, morre aí. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu tô com um apanente. Ela morreu aqui. Não acertou. Ganhei! Ganhei! Mano, pera aí, mano. Zero de dinheiro. Eu eliminei o mesmo, por isso que eu não vou ganhar nada de dinheiro, mas ganhei. Então, esse foi o vídeo de um novo game. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações, e o próximo vídeo vai ser da nossa série, daquele jogo lá do Stickman. Tá chegando aí. Até amanhã, e o próximo episódio da série voltará. Fui! Tchau, tchau!